Ano após ano, a Apple costuma não surpreender no lançamento dos seus eSmartWats e nesse ano a Apple lançou o Apple Watch Series 8 trazendo sensor de temperatura e aquele crash detect que detecta quando acontece um acidente com você. Mas será que vale a pena você investir a sua grana no Apple Watch Series 7 que seria o Apple Watch top de linha do ano passado? É isso que eu vou falar pra vocês no vídeo de hoje. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje vamos bater um papo sobre o Apple Watch Series 7, galera. A Apple Watch top de linha do ano passado que trouxe poucas novidades em comparação com o Apple Watch Series 6 e que também não tá muito diferente do que é o Apple Watch Series 8, né? Não tem tanta diferença assim. Começando aqui, obviamente, pelo primeiro ponto, um ponto muito importante que Apple Watch só dá pra ser utilizado em iPhone. Então você só consegue utilizar um Apple Watch se você quiser um iPhone, tá? Primeiro ponto importante. Outro ponto importante. Todos os Apple Watch, todos os Apple Watch da Apple tem praticamente as mesmas funções a princípio, tá? A princípio eles têm as mesmas funções com incrementação ou outra com o passar do tempo. Então todo Apple Watch consegue ler batimentos cardíacos, todo Apple Watch consegue medir exercícios de maneira geral. Com todo Apple Watch você consegue atender chamadas utilizando o seu smartphone ou se você comprar a versão com LTE, que é a versão que sim, já tem um chip nele mesmo, você consegue atender a chamada com o próprio Apple Watch. Então no Apple Watch você consegue colocar aplicativos dentro dele. Enfim, a maioria dos Apple Watch são muito parecidas. E aí vem as novidades com o passar do tempo. Se você tá dentro desse vídeo aqui, muito provavelmente é porque você tá pensando em comprar um produto eletrônico. E pensando nisso, eu criei um grupo de desconto no Telegram pra ajudar você aí. Então se você tá pensando em comprar qualquer produto na internet com preço bacana, entra no primeiro link da descrição, que é o nosso grupo de desconto, o descontão do André, nosso grupo no Telegram, pra ajudar você a comprar aquele produto que você tanto quer com preço super bacana. Então entra aqui no primeiro link da descrição. No caso do Apple Watch Series 7, as novidades que nós tivemos aqui foi o aumento do tamanho do display. O Apple Watch que acabou chegando com um display maiorzinho, né? Aquele display com a bordinha um pouquinho menor, digamos assim, em comparação com o Apple Watch anterior, que é o Apple Watch Series 6, ou o Apple Watch Series 6. Então se vocês prestarem atenção aqui, ó, a tela dele tá bem mais, bem maior, digamos assim, né? Bem, vai até a bordinha, digamos assim. O Apple Watch Series 6 um pouquinho menor que isso aqui. Aqui, ele conta com o Always On Display, obviamente, assim como os Apple Watch desde os... Acho que começou no Series 6, se eu não me engano. Temos aqui a Digital Crown, que é a coroa giratória por onde você controla o seu Apple Watch, certo? Você gira aqui, você tem um feedback tátil. Eu acho que o feedback tátil veio a partir do Series 5, não lembro aqui agora. Agora, temos o outro botão, juntamente aqui, ó, com o furinho, que é o microfone. Do outro lado, o alto-falante, como eu falei pra vocês, serve pra vocês atenderem chamadas. Então toca, você fala, igual você fosse um Power Ranger mesmo. Na parte de trás, nós temos os sensores padrão, que é o sensor de oxigenação do sangue. Então o Apple Watch Series 7 consegue medir a oxigenação do sangue, além de conseguir fazer eletrocardiograma, o que é um ponto aí que tá desde o Apple Watch Series 4. O Apple Watch Series 4 tem eletrocardiograma, o Series 5 também. E o Series 6 e Series 7 trazem ali a possibilidade de ler oxigenação do sangue, o que é bem bacana também. Outro ponto que nós tivemos aqui no Apple Watch Series 7 foi a possibilidade de ler sono automaticamente, tá? Através do próprio Apple Watch, ele já vai ter o aplicativo pra ler sono. Diferente dos Apple Watch anteriores, que você tinha que baixar um aplicativo ali exclusivo pra isso. Então aqui você já consegue fazer de forma nativa. Na verdade você consegue fazer em todos os Apple Watch, porque, bom, foi uma atualização de software pra todos eles. Mas, aqui o Apple Watch Series 7 tem uma vantagem, que é o fato dele ter um carregamento um pouco mais rápido. Então como ele carrega um pouco mais rápido, por exemplo, digamos, Ah, cheguei ali no final do dia, vou tomar um banho. Botou ele pra carregar, coisa de meia hora, ele já tá com a carga quase toda completa. Isso em comparação com o Series 6 foi uma vantagem bem grande. Isso quer dizer que você bota ele pra carregar rapidinho, pegou, botou no pulso e vai conseguir ler o seu sono, tá pessoal? Bem bacana isso aqui. Ah, todo Apple Watch tem GPS pra poder medir os seus passos, né? Então você vai fazer um exercício, você vai ativar o GPS do próprio smartwatch, vai sair por aí caminhando e ele vai medir através do seu próprio GPS. Então as grandes novidades do Apple Watch Series 8, em comparação com o Apple Watch Series 7, são sim, no caso, o termômetro do Apple Watch, que serve obviamente pra medir a sua temperatura, serve tipo pra você acompanhar a ciclo menstrual, ou até mesmo pra mostrar pra você se você tá com febre ou algo nesse estilo, presente no Apple Watch Series 8, e o Crash Detect. Pra vocês isso é muito importante? É muito importante você saber a temperatura do seu corpo? Não sei. Ou pra você é muito importante você ter o Crash Detect, que é a detecção de batida? Se for, talvez é melhor você optar por um Series 8. Mas o Series 7 já tem a detecção de queda, então se você quer um smartwatch talvez pra acompanhar um ente querido, o Series 7 dá conta do recado, porque se você cair com o relógio, ele vai mandar uma notificação falando que esse Apple Watch caiu e que vai mandar ali um sinal pra emergência. Mas na minha opinião, minha opinião singela aqui, eu diria que se você tá em dúvida entre o Series 7 e o Series 8, vale mais a pena você pegar um Series 7 com certeza. Obviamente, além dele, nós temos o Apple Watch Ultra, que aí já é outra pegada, já é outra história, já é outra vida, tá ligado? Pode crer. O Ultra, ele vai ter uma resistência maior, ele é mais preparado pra exercícios, por exemplo. Na vida real, se você tá em dúvida, vai de Apple Watch Series 7, que você não vai se arrepender. E vai ter aqui na descrição os contatos da Relógio iPhone, que é a loja Apple super parceira do meu canal, 100% da minha confiança. Vocês podem confiar também. E se entrar em contato com eles, fala que foi por indicação minha que vocês ganham dois brindes. Belezera, galera? Vão aparecer dois vídeos pra vocês continuarem no canal André Felipe. Se vocês clicarem na minha carinha, vocês se inscrevem por aqui. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.